Vamos que vamos, galerinha! Chegue pra cá, chegue pra cá, chegue pra cá! Vamos, vamos, vamos pegar ele lá! Toma, safári, que é o bombeiro gay, rapaz! Uhuhuhu! Eita, prelaçou! Respeita o bombeiro aí, galerinha! Respeita o bombeiro aí, galerinha! Respeita o bombeiro gay, galerinha! Eita, prelaçou! Eita, prelaçou! Que é o bombeiro gay, galerinha! Mandar um like pra você aí! Oh, oh, safizinha! Que é o bombeiro gay, galerinha! Oh, oh! Oh, oh, oh! A dancinha, oh! Tá, tê, 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 têêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos, galera, vamos, galera Eita, primo, respeita o Bombeiro Game, galera Aqui é o Bombeiro Game, galera Amassando esses caras Se você gostou, dá um like e inscreva no canal Eita, primo, tchau, tchau, galera Até a próxima live